Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer. Sou o professor Thiago Mancini, do aula de Educação Física na Rede Municipal de Itapevi. Seja muito bem-vindo para mais uma aula nesse período de quarentena. Essa atividade é muito legal que a gente dá para trabalhar com o pré-1 até o quinto ano, tá bom? É uma atividade que ela é rica em conteúdo, ela trabalha com a criança, desenvolve o tempo de reação, a atenção. Nessa atividade, a criança vai conseguir explorar com o corpo o ritmo da música, como intenso, moderado, lento e também planos de ações diferentes, como alto, baixo e médio. Ela também vai desenvolver o tempo de reação dela, a atenção durante a música e a gente vai fazer uma releitura de uma brincadeira tradicional. Eu estou falando da brincadeira Escravos de Jó. É uma brincadeira que a gente precisa acompanhar o ritmo musical dela, dá para se fazer com a própria música de fundo, batendo as palmas, cantando com objetos ou sem objetos. Nós vamos mostrar para vocês a seguir como é que a gente vai fazer. Nós vamos demonstrar com copos, com corpo e com bastões, tá bom? Com as crianças menores, a gente sugere que nós realizamos com o corpo, que a gente vai sugerir para vocês a seguir, tá? Com as crianças maiores, terceiro ao quinto ano, nós vamos demonstrar com o bastão, requer uma dificuldade um pouquinho maior. Agora, com as crianças que também têm alguma dificuldade em se deslocar, as crianças com deficiência, a gente vai demonstrar um pouco com os copos para ver como que a gente pode participar dessa brincadeira, tá bom? Vamos ver como é que é? Os escravos de Jó jogavam caixanta, tira, olha, deixa ficar, velheiros, polvereiros, fazem zingue, sem bizar, velheiros, polvereiros, fazem zingue, sem bizar. Os escravos de Jó jogavam caixanta, tira, põe, deixa ficar, velheiros, polvereiros, fazem zingue, sem bizar, velheiros, polvereiros, fazem zingue, sem bizar. Os escravos de Jó jogavam caixanta, tira, põe, deixa ficar, velheiros, polvereiros, fazem zingue, sem bizar, velheiros, polvereiros, fazem zingue, sem bizar. Então, pessoal, gostaram? Espero que sim, espero que vocês estejam se divertindo bastante com as atividades. Essa atividade pode fazer no mínimo com duas pessoas e quanto mais pessoas estiverem em casa para poder brincar junto, fica melhor, tá? Se não tiver como colocar música, pode cantar com as crianças, tá bom? E acompanhar com o ritmo das palmas. E as variações que eu vou sugerir para vocês é cantar com a boca fechada, né? Que fica cantarular e ela vai ter que adivinhar o ritmo da música, memorizando, claro, como que ela foi feita com o movimento com a música em si, tá bom? Pode fazer só com as palmas, pode aumentar a velocidade da música ou diminuir conforme a criança for apresentando dificuldade e diversas maneiras diferentes, tá bom? Fiquem com Deus, saúde a todos, lavem bem as mãos e até a próxima! Fiquem com Deus, saúde a todos, a todos, a todos, a todos, a todos e a todos.